Música Vamos aí, espantacios, pra vocês mais um Pando Pitaco Olha só que interessante, né? Depois aparece... Que preço, né? A que preço as coisas estão se encaminhando Em relação à aquisição da Activision Blizzard King Porém a Microsoft, né? Vai ter que cancelar aquele trial do Xbox Game Pass Que rolava, né? Tanto tempo aí, a galerinha 5 reais Game Pass, né? Lá fora é 1 dólar Aqui no Brasil 5 reais Muita gente abusava desse sisteminha, né? Então fazia lá a conta Fazia 3, 4, 5 contas diferentes, né? Pra utilizar esse sisteminha aí Parece que esse trial, a Microsoft está acabando com ele Não vai ter mais, né? Então, depois desse comecinho aí, né? Desde o começo do Game Pass Estava rolando isso aí Você podia testar Contas novas podiam usar esse sistema, né? E era o que acabava muita gente fazendo isso Tinha até uns tutoriais de malandragem, né? De macucagem No Brasil O cara usava a mesma conta Criava 5, 6 contas Quando resetava o Pass Em uma conta Ele voltava com ela, né? Então ficava fazendo o Game Pass Pagando todo mês 5 reais Ao invés de pagar o valor, né? Do Game Pass E aí A chefe de comunicações Cary Pérez Disse ao site Que eles pararam, né? De fazer essa oferta introdutória Para o Xbox Game Pass Ultimate E o PC Game Pass Estão vendo formas diferentes De promoção de marketing Para novos membros no futuro Então No começo do mês A Microsoft procurou Tirar Essa sugestão De que eles Aumentariam o preço, né? Depois De que O merger Com a ABK A Activision Blizzard King Acontecesse, né? Então a companhia Estava respondendo A uma informação Que A CMA É o órgão De Autoridade de competição Dos mercados Do Reino Unido Que está sendo Uma pedra no sapato Dessa aquisição Tinha uma parte Falando sobre isso, né? Então a Microsoft Respondeu O preço do Game Pass Não vai aumentar Como resultado Do merger E certamente Não vai aumentar Para um ponto Que reduza, né? Os benefícios Dos títulos Da Activision Que vão vir Para o Game Pass Dependendo Depois dessa aquisição Então a companhia Está jogando O seu novo sistema O novo plano De família E amigos Xbox Game Pass Friends and Family Play Que deixa até Cinco jogadores Compartilharem o Game Pass Por um preço Camarada, né? Esse serviço Lançou na Irlanda E na Colômbia Em setembro de 2022 E agora já está funcionando Na Nova Zelândia África do Sul Chile Hungria Israel E Suécia Desde o mês passado Mas ainda não chegou Em outros Então a galera Está aguardando Ansiosamente Isso é algo Que a galera Já fazia, né? Meio que por debaixo Do pano Compartilhar Esses planos, né? E a Microsoft Sabendo de estar fazendo Note que o nome Do negócio é Xbox Game Pass Friends and Family Quer dizer Amigos e Família Então é legal, né? Não tem problema De usar esse sistema aqui Pelo menos De usar esse plano aqui, né? E agora Acabou essa festa A farra Do Xbox Game Pass Traiu por 5 reais E mudando, né? Todo mês muda Vai lá Reativa Paga um E ativa Em cada conta Diferente Que o cara tem Para o outro, né? O que vocês acham Que vai acontecer? Vocês acham Que os caixistas Vão assinar, né? Esse Game Pass Nesse valor integral Agora Ou vão parar De usar o Game Pass O que vocês acham Que vai acontecer Com essa galera? Não é novidade, né? Para a galera Que me acompanha Sabe Que eu sou assinante Do Game Pass Apesar de mal utilizar Olha só Eu estou só Com o Chain of Echoes Instalado aqui E agora Star Wars Jedi Fallen Order Também, né? Tem alguns outros jogos Por exemplo O Ni No Kuni 2 Entrou aqui, né? Eu joguei O Atomic Heart Graças a ele Mas muitos dos jogos Que são afetados Aqui, né? Que tem as coisas Eu já tenho acesso A eles Mas por exemplo O Redfall Que é um dos lançamentos Que está vindo aí Vai estar disponível Logo no comecinho O Ghostwire Talk Um jogo que eu acabei Não jogando O ano passado Vou poder dar uma espiadinha Graças ao Game Pass Então eu acho que é um valor Muito apetitoso Para quem joga no PC, né? Eu sou assinante No PC E pago 30 reais por mês Para mim está Um valor legal Interessante Que às vezes eu vou pegar Até alguns jogos De indie Que eu poderia pedir a chave Mas acabo nem pedindo Jogo pelo Game Pass mesmo Para poder continuar Fazendo conteúdo Nos meus canais Então para mim Vale a pena sim É lógico que Enquanto a Microsoft Não aumentar o valor Se ela aumentar o valor Igual a Netflix fez Não vai valer a pena Aí infelizmente Vou ter que dizer Adeus Ao Game Pass Mas por enquanto Ainda vale a pena E você? O que você acha? Agora a galera vai Cancelar o Game Pass Ou vão pagar certinho? Vai ter um aumento? Uma redução? O que você acredita? Deixa aí nos comentários Quero saber a opinião da galera Como sempre Eu sou o Cristiano Guião Também com isso No Panas Games Muito obrigado Pela audiência Beijo, Pana Vamos live É nóis Tchau 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 Tchau